Você sabe que dia é hoje? 19 de março, dia de São José. Muitos nordestinos acreditam que se chover no dia de São José, a safra será boa. Mas será que a relação da chuva com o santo católico realmente existe? O sertanejo festeja grande festa do milho, alegre igual a... A equipe da TV Olhos d'Água, juntamente com as estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bárbara Anunciação e Paloma Rocha, foi até o distrito de Pé de Serra, em Feira de Santana, conversar com seu Barbosa, agricultor. Tem a tradição do dia de São José, inclusive se comemora aqui em Maria Quitéria, e está inclusive essa semana terminando a novena, do dia de São José, que é o período onde os agricultores se firmavam na região de São José, que é quem trazia a chuva, quem manda a chuva para os agricultores, e escolheu essa data. Também é o período onde o ciclo, você plantando agora em março, no dia 19, é o período que em junho está maduro. Por essa razão, é que se planta e tradicionalmente existe essa questão do dia 19 de março. Apesar da crença, mudanças climáticas vêm modificando o ciclo da safra do milho em Feira de Santana. O período chuvoso, o inverno propriamente dito aqui na região, ele vai começar do fim de abril até que se estende até o fim de maio. A cultura propriamente dita que é quando se plantava aqui para a grande produção. Então, o período de plantio seria do fim de abril até o fim de maio, para plantar o milho e o feijão. Segundo Rosângela Leal Santos, pesquisadora da Uefes, o que determina os períodos de chuva é o sistema de circulação de ventos. E esse deslocamento do período de chuva para os meses de abril e maio é consequência da predominância das zonas de leste na região. Dentro de Feira de Santana, você pega toda a variação dentro do município, desde a região mais úmida, que é a região de Humildes, passando a região bem intermediária, que é a própria Feira de Santana, a cidade de Feira, a zona urbana, e chegando em uma região bem semiálida, tipicamente semiálida, que é a região de Jaguara. Então, o município de Feira, ele pega, ele retrata toda essa transição entre zona da mata, zona do agueste e semiálido. Você vê isso claramente dentro de todo o município de Feira de Santana. E isso vai provocar uma mudança nas práticas agrícolas, no tipo de produção, no tipo de apoio no período, não tanto no calendário, porque é mais ou menos o mesmo, mas a quantidade de chuva vai ser desigual no sentido leste-oeste, reduzindo em direção ao oeste. E esse ano, dá para a gente saber se vai ter uma boa plantação aí de milho? Olha, é um incógnito. Esse ano, da mesma forma, porque o ano passado foi meio estranho, esse ano também já começou estranho, né? Março não está chovendo, apesar de que março não é um mês para prever nada, porque março é um mês muito irregular de chuva. Ele tanto pode chover 300 milímetros, como pode não chover absolutamente nada. É o mês de maior variabilidade do ano, em Feira de Santana. E estamos esperando as chuvas de abril. Estamos esperando para ver se chegam em abril, o que realmente é que vai definir a produção agrícola chuva de abril e maio. A degradação do solo com as constantes queimadas e o uso de sementes híbridas são alguns dos fatores que, segundo Washington Luiz, engenheiro agrônomo da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, vem interferindo de forma negativa na safra do milho na região de Feira de Santana. As sementes que eles tinham, oriundas de anos, as chamadas sementes crioulas, tipo milho catetinho, que era de ciclo curto, se produzia com 100 dias, e as chuvas que caíram na região eram suficientes para produzir essa variedade, e com o tempo essas sementes foram perdendo, em detrimento à introdução de variedades híbridas de ciclo não favorável à região. A agricultura familiar garante a produção de milho para a subsistência. O que sobra é comercializado nos mercados e centro de abastecimento. Só nos resta rezar para que São José mande bastante chuva em março, para que não falte milho no São João. De março queimo roçado, a dezenove ele planta, a terra já está molhada, ligeiro milho levanta, dá uma limpa em abril, em maio solta o pendão, já tudo embonegado, frutinho para São João. O sertanejo festeja, o sertanejo festeja, a grande perda não tem embalagem.